E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então simbora! Ai meu Deus, ai meu Deus! Onde é que tá minha mochila? Eu tô muito atrasada! Ai meu Deus! Então eu já tô indo pra escola, tá bom? Ah, ok princesa! Vai querer jantar o que? Ah, tanto faz! Ah? Ah, foi mal Yunin, eu não devia ir! Ah, que saco! Não me faz ter que ir atrás de você! Fica na sua, Taylor! Nós já terminamos semana passada! E daí? Eu nunca disse que aceitava em terminar! Olha que isso daí não importa, já acabou! Você consegue ser bem chatinha às vezes, né? E você é um babaca! Eu não sei como me traiu com minha única amiga! Pelo menos ela me deixava fazer o que eu quisesse com ela! Você é um nojento! Achou que poderia contar pra professora que me viu colando e nada aconteceria com você? Taylor, deixa ele em paz! Ahn? Você, você é um maldito maluco! É, garoto, você tá aí? Se ajudar ele, faço o mesmo com você! É, pois é, Yuna! Eu não passo de uma covarde! Eu vou chamar a diretora, pelo menos! É, que bom que a aula vai acabar, já que não teve nada, pois o professor faltou! Saiam todos da sala! Eu mandei todos saírem! Menos você! Que saco, Taylor! Me deixa em paz! Você acha que é quem para me entregar para a diretora? Alguém com consciência! A partir de hoje, eu vou transformar sua vida em um inferno! Ah, que se dane, seu idiota! É, um dia mais cansativo que o outro! Hum? E então, como foi o seu dia na escola hoje, princesa? Ah, foi normal! Esse pijama fica muito bem em você! É, o que você tá fazendo, tio? Por que não chega mais perto? Volta aqui, pirralha! Olha, ali tem um rancho! E o dono deve morar nessa casa! Que lugar estranho! A porta da casa tava aberta e eu entrei! Se eu explicar pra pessoa que mora aqui, ela não vai se importar, não é? Olá, senhor! Me desculpa por entrar na sua casa! Eu... eu posso explicar! Você invade a minha casa e ainda acha que tem explicação pra isso? Me deixe ficar, por favor! É que o meu tio, ele tá atrás de mim e ele tentou! E o que ele tentou fazer? Eu acho que eu não quero falar sobre isso! Escuta só, garotinha! Você nunca mais vai sair daqui, entendeu? Muito, muito obrigada, senhor! O quê? Mas por que você está me agradecendo? Muito obrigada mesmo por me deixar ficar! Eu posso cuidar da casa e também fazer comida! Por mim tá tudo bem! Você por acaso é louca, sua pirralha? Você mal sabe quem sou eu! Qualquer lugar é bem melhor do que a minha casa! Tanto faz! Você vai ficar no colchão que tem no porão! É, ok! Tá tudo bem, senhor! Eu acho que eu vou deixar ela aqui! Pode ser muito útil nos afazeres domésticos! Mas quando me cansar dela, certamente irei matá-la! Ah, então você sempre fica com o rosto coberto? Não estou afim de ficar irritado com a sua cara de medo! Relaxa, moço! Eu já vi muita gente feia! Mas quem você está chamando de feio, sua pirralha? Ah, desculpa! Eu não quis dizer isso! Poxa, ele tem tantas cicatrizes! Ele deve ter sido muito maltratado! Eu sabia que você teria essa reação! Ah, você tem um rosto muito lindo! Vê se cala essa boca! Eu... eu fiz algo de errado! É que você me irrita demais! Finalmente eu consegui fugir das garras do meu tio! Mesmo que aqui não seja o melhor lugar, eu vou recomeçar aqui! Até porque eu não tenho mais ninguém! Hum? O... o que foi isso? Parece ter vindo do cômodo de lado! Por favor, me ajude! Ele já deve estar voltando! Fofão, foi ele que fez isso com você! Por... por favor! Insulte daqui! Isso... isso está horrível! Eu posso saber o que você faz aqui? Foi... foi você que fez isso! Será que ainda não está bem claro pra você? Você... você é louco! Ah... você está começando a me tirar do sério! Pode fazer o que quiser comigo! Mas deixe esse homem ir embora! Mas por que você defende tanto ele? Se ele não estivesse aqui, provavelmente estaria abusando de outra garota! Ele... abusa das mulheres? Se você sabe o que ele é, então por que pergunta? Eu tenho que cuidar de uma coisa agora! Depois eu venho te ver novamente, tudo bem? Por que tem cadeados às portas? O... o que você quer? Achei que tinha sido claro quando falei que você nunca mais iria sair daqui! Eu não vou contar pra ninguém o que eu vi, mas me deixe ir embora! Ir embora? E pra onde você vai? Voltar pro seu tio? É verdade, né? Eu não tenho para onde ir, eu não tenho ninguém também! E ninguém notaria se eu sumisse! Ah, agora chega dessa besteira emocional, porque eu não me importo com isso! Apenas aceite que você não vai sair dessa casa! Eu creio que você sabe o que acontece se você tentar fazer alguma gracinha! Se eu não fizer nada, você vai me machucar? Vai fazer o que fez com aquele cara? Não! Isso é previsível e fútil! É só você ficar na sua e não teremos problemas! Ok, tá, tudo bem! É, ei moço! Ah, mas o que foi? É, qual é o seu nome? Meu nome é Jeff! É, muito prazer! Eu me chamo Yuna! Mas eu não perguntei! Hum... Se ele deixou algumas toalhas no meu quarto, não deve ter problema eu tomar um banho! Mas que porra é essa aqui? É, é, o que você tá fazendo aqui? Eu é que pergunto, sua pirralha maldita! O que você faz no meu banheiro se tem um pra você lá no porão? No, no porão? Eu juro que eu não vi! E o que você está fazendo com a minha camiseta? Eu, eu vi ela em cima da cama e eu achei que tinha deixado pra mim! Não! Eu apenas me esqueci lá no porão! Primeiro você invade o meu banheiro! Depois rouba as minhas roupas! Você tá me testando, sua pirralha! Calma, não! Não precisa de tudo isso! Eu tiro a blusa! Então tira ela! Sai do banheiro primeiro, né? Eu não vou tirar na sua frente! Mas eu não tenho interesse em você, pirralha! Ai, ai! Mas mesmo assim... Onde é que aquele cara tá? Ele não queria essa maldita blusa? Eu nem queria ficar com essa coisa mesmo! Eu nem ligo de ficar com essa roupa! Que estranho! Ele tá demorando muito! Pra onde que ele foi? Ai, ai! Tanto faz! O quê? Você ainda está acordada, pirralha! É... Onde é que você tava? Eu fui comprar algumas roupas pra você na cidade, assim você não tem precisão em roubar as minhas! E já vou avisando que essas roupas não são tão bonitas, nem muito femininas! Porque era cidade pequena e só havia uma loja e não era grande coisa! Obrigada, Jeff! Faz muito tempo que eu não recebo presentes! Não, isso não é um presente, sua idiota! Eu só não quero que você fique fedendo usando as mesmas roupas! Quê? Fedendo? Vem logo dobrar essas roupas pra dormir, pirralha! Prontinho! Já guardei e dobrei todas as roupas! É mesmo, é? Tanto faz! Por que você tá usando máscara aqui e você nem tá mais na rua? Então você gosta de ver o meu rosto, não é? Ah, não é isso! É, só foi uma pergunta! Tanto faz! Eu só te esperei aqui pra te avisar uma coisa! Eu só espero que você não tente sair durante a noite! Ou tentar me matar! Eu não sou do tipo de pessoa que dorme! As vezes nem parece que ele é um assassino frio! Não, não tente se enganar, Iuna! Você não pode confiar nele! Não é seguro! A roupa ficou ótima! Eu adorei! Você tá lendo o jornal? Será que você pode parar de fazer perguntas idiotas? E você? Não vai fazer o almoço? É, meio que eu... Eu não sei cozinhar! Então você mentiu pra mim no fim das dúvidas! Não! Não é que eu tenha mentido! Você poderia me ensinar, não é? E você acha que eu vou perder o meu precioso tempo com você? Por que você ficou tão irritado assim? Você acha que eu vou deixar você me fazer de palhaço? Mas por que você está chorando? Eu que sou a vítima aqui! Eu não suporto quando gritam comigo! Além de uma garota idiota, você é muito chorona! Vê se para de limpar o meu rosto com esse jornal sujo! Se não abaixar essas pernas, eu vou segurar elas, entendeu? Não ouse! Ele sai toda noite e só volta de madrugada! Eu não quero nem imaginar o que ele está fazendo! Ui! Vamos explorar a casa! Que saco! Não tem nada de interessante nessa casa! Será que aquele cara ainda está no porão? Meu Deus! Já é outro cara! Isso não é certo! Eu preciso soltar ele! Moço! Você está junto com aquele cara, não é? Não! Fica tranquilo! Cala a boca, sua mentirosa! Ah, eu vou acabar com você! Jeff, eu... Eu posso explicar! O que você iria fazer depois de soltar aquele desmiolado? Jeff, me desculpa! Eu só segui os meus instintos! Então eu deveria seguir os meus instintos e matar você! Jeff! Jeff, você está bem? Cala a boca! Isso não é da sua conta! Jeff! Eu espero que você não saia do quarto! Mate ela! Você precisa matar aquela garota! Mas eu não quero fazer isso! Ela vai trair a sua confiança e vai fugir! Você precisa fazer isso! Para de falar na minha cabeça a sua voz irritante! Ora, apenas mate ela! Não! Eu não vou ceder dessa vez! Ah, você é um maldito doente! Cinco horas da manhã e você ainda está acordada! E você, o que você está fazendo no meu quarto a essa hora? Eu quero que você me responda primeiro! Eu só estava preocupada com você! Você parecia transtornado! Eu apenas vim ver se você estava bem! Eu estou bem! É, mas não é o que parece! Eu quero que você deite na cama e vá dormir! Eu não estou com sono! Cala essa boca e vai dormir logo! Você está cheia de olheira! Eu não vou! Se você não for agora, eu mesmo vou fazer você dormir! Isso aí! Boa garota! Ele ficou aqui comigo até eu dormir! Eu vou preparar o café da manhã para ele! Mas para onde será que foi aquela pirralha? Jesus amado, mas o que aconteceu com você? Eu fiz um cupcake para você tomar café! Eu não vou comer isso! Isso está muito queimado! Mas por que você está chorando? Você falou mal do meu lindo cupcake! Fala sério! Isso aí está mais para uma aberração do que um cupcake! Pronto! Já tomei um banho e fiz o meu cabelo voltar ao normal! Mas eu não me importo com isso! Você deveria trocar de roupa! Falou de mim, mas daqui a pouco é você que vai estar fedendo! Mas o que você falou? Eu... Eu estava brincando, sabe? Você é muito audaciosa, sua pirralha! A minha mente perturbada não entende como você ainda está viva! E por um segundo me sinto paralisada! É como se seus olhos sem vida me cativassem! Seu jeito me assusta, mas me deixa intrigada! Mas no que você está pensando, pirralha? Clima hoje está meio frio, né? Se está com frio, então por que não bota uma roupa quente? É verdade, né? Como eu não pensei nisso? Não tinha visto que tinha uma tatuagem! Ela é muito da hora! Essa idiota fica feliz por qualquer coisa! Ela me tira do sério! Ela é muito irritante! Eu quero que você me conte mais sobre você! Ui, por que quer saber mais sobre mim? É porque eu estou muito entediado! É só isso! Bem, eu morava com meus pais antes de morar com meu tio! Mas infelizmente eles faleceram em um acidente de carro! Então a minha guarda ficou com meu tio! Meu tio sempre passava amor em mim! Nenhuma noite ele iria tentar algo a mais! Foi quando eu fugi de casa e achei a sua casa! Esse seu tio deveria ser morto da pior forma possível! Na escola as coisas também não estavam muito bem! Eu tinha apenas uma amiga, já que era tratada como uma esquisita pelos outros! Odeio esse papo aí de que escola é o melhor lugar e mais acolhedor! Quando na verdade muitos adolescentes saem dela depressivos e traumatizados! Por conta de todo o bullying causado por outras pessoas estúpidas e hipócritas! E a sua amiga? Ela era uma pessoa legal? Se legal for ficar com seu namorado e depois fazer bullying com você? Ah, claro! Não podemos esquecer do meu ex! Que me traiu com ela e prometeu transformar a minha vida em um inferno! Eu não entendo por que você faz isso! Isso o que? Você sorri através das suas lágrimas! Eu não sei do que você está falando! Vê se para de mentir! Esse seu sorriso não é nada real! Eu consigo ver seus pequenos olhos negros querendo se transbordar de lágrimas! Que ótimo! Eu continuo sendo tão fraca! Na verdade você é a pessoa mais forte que eu já conheci! Eles não podem te machucar aqui! Na verdade eles nunca mais vão te machucar! Jeff, quantos anos você tem? 20 anos! Eu tenho 18! Não tenho por que de me chamar de pirralha! Mesmo assim eu vou continuar chamando você assim! Ei! Vê se dorme um pouco, pirralha! Esse assunto me deixou bastante irritado! Esses malditos! Mas por que eu estou irritado? Isso não é problema meu, é dela! Não! Agora o problema dela é meu também! Bom dia, Jeff! Um bom dia pra você também, pirralha! Eu quero te fazer uma pequena pergunta! E o que é? Qual é o seu antigo endereço? É, pra que quer saber? Eu quero fazer uma visitinha ao seu tio! O que você está pensando em fazer? E isso importa? Sim, importa! Mas por que você está tão irritada? Gosta das pessoas que te fizeram mal? A questão não é gostar e sem ter humanidade! Ah, cala essa boca! Vê se para de gritar! Não chegue perto deles! Eu só quero apenas esquecê-los! Não desejo mal a ninguém! Eu disse pra você calar a boca! Você não me dá ordens! Não faça nada, seu monstro! Já chega, sua pirralha! Cada dia que se passou, eu tenho certeza que eu fiquei maluco por aturar esse tipo de coisa! Não irei fazer nada! Apenas vá embora da minha casa! Eu não tenho pra onde ir, Jeff! E eu queria ficar aqui! A minha mente perturbada deseja te machucar! Eu não acho que isso seja seguro! Eu... eu sei que você não quer fazer isso! E é como se por um instante a sua doce alma conseguisse abrir uma... uma brecha de luz em minha alma repugnante! Mas que droga! Ela é como um anjo inocente que vê a salvação em todos! Você poderia pelo menos dizer algo ao invés de ficar em silêncio? Tudo bem, você pode ficar! Só não testa a minha paciência! E aí, pirralha? Tá afim de pizza? Quero! Eu não tô com muita fome... Dá pra parar com esse drama, pirralha? Ei, eu não tô fazendo drama! Ah, jura? É muito embaraçoso ver você nessa situação! Mas o que foi? Você não pensou que eu iria te beijar, não é? O quê? Claro que não! É, mas dá pra ver que você queria! Mas é claro que eu não quero! Querer beijar ele? Me fala sério! Ah, quem ia querer beijar esse cara? Afinal, ele é um completo maluco arrogante! Ele fica pistola até quando eu uso o banheiro dele! Ele é um doidão de pedra! Ah, beijar ela é? Bem, eu até que beijaria ela! Afinal, ela é fofa, não é? É isso aí, pessoal! Vocês não podem perder! Hoje à noite será festa para comemorar os 50 anos da nossa cidade! E vai ser no salão de festa da nossa cidade às 9 horas! Agora vamos falar sobre algumas atrações que terão no local! O quê? Não, não! Nem vem com essa! Ah, vai, Jeff! Por favor! Você é teimosa, hein? Eu já disse que não! Ah, anda logo e coloca uma roupa para nós irmos, vai! Obrigada, Jeff! Você é o melhor! Hehehe! Ei! Quem é você e o que você fez com o Jeff? Mas qual é o seu problema, garota? Será que você pode parar de gritar? Ah, foi mal é que eu não te reconheci quando você tá sem aquelas roupas! Achei até que era tipo uma segunda pele! Ah, não! Você já vai começar de novo, pirralha! Eu, hein? Eu só tava brincando! Eu gostei da sua roupa, ficou ótima em você! Essa aqui é a mais arrumadinha que eu achei e fiz alguns ajustes! Hehehe! A sua beleza é magnífico! Então tudo fica bem em você! E coloca isso! Você foi dada como desaparecida! Alguém pode te reconhecer! Então vamos nessa! Eu vou pegar o carro na garagem! Ah, eu odeio festas! Uau! Por que será que eu não tô surpresa? Ah, não come essa pirralha! Então, você quer beber alguma coisa? Ah, eu quero um refri! Certo, eu vou pegar! Ele tá demorando muito! Yuna? Para de me ignorar, eu sei que é você! Me solta, seu escroto! Qual o problema? Por que fugiu? Todos acham que você foi sequestrada! Eu tô muito melhor longe de vocês com outra pessoa! E outra pessoa, Yuna! Isso daí não é da sua conta! Me larga, seu maluco! Taylor, eu vou matar você! Você é maluco! Me leve pra lá de volta! Ué, você não tava fingindo que foi sequestrada? Agora pode ser de verdade! Você não sabe de nada, seu imbecil! Me deixa ir embora! Só cala a boca e aceita! Você já tá começando a me tirar do sério! Amorzinho, abre a porta pra mim! Por que você sumiu da festa? Hannah! O Jeff já deve ter ido embora! Ele só devia estar esperando uma chance para se livrar de mim! Eu ainda não entendi o que você veio fazer aqui! É que você sumiu da festa! Eu não entendi muito bem o que aconteceu e... Só não queria mais ficar lá! Você é muito grudenta! Me deixa em paz um pouco! Se eu soubesse que você não ligava pra mim, eu teria aceitado ficar com aquele garoto! Você é mesmo uma tolinha barata! Não sei como é que eu troquei você pela Iuna! Vaza! Sai logo da minha casa! Mas onde aquela pirralha se meteu, hein? Eu demorei tanto pra pegar esse refrigerante na fila! Será que alguém fez alguma coisa com ela? Droga! Eu odeio festas! Mas quem o estou querendo enganar? Ela deve ter ido embora por conta própria! Ela devia estar sem jeito para poder falar isso e decidiu ir embora! Afinal, quem iria ficar com aberração como eu? É, pelo visto, sua amiguinha era só uma tolinha mesmo! Se for boazinha, deixe você dormir no meu quarto comigo! Eu não sou obrigada, eu prefiro dormir aqui! Você é um nojento e me dá náuseas! Iuna! É melhor começar a colaborar, pra que nada de ruim aconteça com você! Eu prefiro as roupas que o Jeff me deu! Quem é o Jeff? Por que você entrou sem bater? Eu ainda poderia estar me trocando! Não aposto nada que você deixou ele ver seu corpo! É só isso, não é? Só isso importa pra você! Sempre foi, né? Você nunca se importou comigo de verdade! Caras assim são apenas moleques deprimentes! É o que importa pra moleques como você, não é? Um corpo e uma garota que faça o que você quer! Isso é ridículo e chega a me dar pena! Cala a boca! Eu não fiquei com você só por causa do seu corpo! É, pode ser por eu ser ingênua e sempre acreditar em você também! Chegue, Iuna! Vai logo pro seu quarto! Antes que eu perca a paciência com você! Ah, mas o que tá acontecendo comigo? Eu não paro de pensar nessa garota! Ah, eu acho que eu tenho que aceitar que eu não sou mais o mesmo! Eu queria que aquela pirralha estivesse aqui pra encher o meu saco! Eu gosto dela! Vai me deixar amarrada até para dormir? Se eu não fizer isso, a princesinha foge! Se tocar em mim enquanto eu durmo, eu acabo com você! Ok, ok, esquentadinha! Que cara péssima, hein? Você já esteve mais bem-humorada! Eu estaria bem-humorada se um idiota não tivesse me sequestrado! Ah, não vai me dizer que esse cara que você estava não te obrigou a ficar com ele! Não, eu invadi a casa dele! Qual é? Qual é a sua relação com esse cara? Com certeza uma relação melhor do que a que eu tenho com você! Yuna! Preciso relaxar! Não entra no meu quarto agora! A culpa é minha e eu que insisti para o Jeff ir comigo até aquela festa! Eu deveria ter ficado em casa! Pela primeira vez eu tinha me sentido aceita em um lugar! Sentia que era bem-vinda, que não tinha segundas intenções! Senti que alguém se importava comigo e que gostava da minha companhia! E espero que você fique bem, Jeff! Sinto sua falta, Yuna! Você fica tão fofa quando tá calma assim! Está drogado, não é? Eu? Eu... Eu não! Você não mudou nada mesmo! Você continua usando drogas para resolver seus problemas! Você só tá criando mais problemas assim! Cala a boca! Eu não preciso da merda dos seus sermões! Você é patético agindo assim! Como se você fosse muito melhor do que eu! Posso não ser muita coisa, mas eu tenho certeza que eu sou melhor que você! Mesmo que você seja melhor do que eu, eu tenho uma novidade! Você é minha e eu posso fazer o que eu quiser com você! Você disse sua? Você vai desejar não ter nascido o pirralho! Você achou mesmo que poderia me matar, seu verme nojento? Você achou mesmo que poderia me matar, seu verme nojento? Eu já tava com saudades das roupas que o Jeff me deu! Desculpa pela demora, eu tava tomando banho pra tirar todo aquele sangue! Como você consegue fazer isso? Os tiros parecem nem ter te machucado! Bom, é porque eu sou um ser magnífico! Ele não te machucou, não é? Ele forçou você a fazer alguma coisa? Ah não, você chegou ao tempo! Eu pensei que não iria me procurar, achei até que tinha me abandonado na festa! Você é uma garota muito idiota! Ei! Você achou que eu tinha te abandonado lá? Eu achando que você tivesse fugido de mim! Eu nunca faria isso! Eu nunca abandonaria você! Eu... Eu também nunca te abandonaria, pirralha! Quando ele atirou em você, eu tive tanto medo de te perder! Pirralha, idiota! Achou mesmo que se livraria de mim tão facilmente? Ok, tudo bem, Miss Sota! Eu não gosto de abraços! Você vai sair, Jeff? Sim, eu vou sair! Você não pode ficar em casa hoje? É claro que eu posso, mas por quê? É que eu tô com saudades, eu fiquei dias sem te ver! Pelo amor de Deus, para de fazer isso! Isso o quê? Você tá me deixando com vergonha, pirralha! Ah, me desculpa! Tudo bem, eu não vou sair hoje! Obrigada, Jeff! Se você quiser, podemos dar até uma volta pela floresta! Eba! Vai colocar uma roupa quente primeiro! Eu não quero ver você doente! Está preocupado comigo? O quê? Mas é claro que não! Eu só não quero uma pirralha catarrenta do meu lado! A floresta é muito linda! É longe da cidade, então é bem quieto e o ar é muito mais puro! Eu adoro lugares assim! Eu também gosto de lugares assim! Uh, é impressão minha ou você sorriu? É impressão sua, pirralha! Relaxa! Isso aqui é só pra você não ficar doente! Obrigada, Jeff! Não precisa me agradecer! Já disse que não quero você toda melequenta comigo! Jeff, você mora aqui há quanto tempo? Nossa, faz muito tempo! E você não tem medo de morar na floresta sozinho? E se tiver algum maluco por aí? Eu sou o maluco! É... Como eu não pensei nisso antes? Jeff, por que você foi me procurar? Bom, é que eu precisava de alguém pra lavar a louça! Como é que é? Eu tô brincando! Não foi só por isso! Foi porque eu precisava de alguém pra varrer o som também, não é? Jeff! Ah, qual é? Você não sabe nem brincar? Anda logo! Fala por que foi me procurar! Isso não te interessa, pirralha! Você é fraquinho, hein? Caiu daquele jeito com um tiro só! Como é? E você nem sairia viva dali! Eu caí pelo impacto! E não pela dor! Aham, sim! Ah, pirralha! O que foi? Não sabe brincar, não é? Jeff! O que é? Fala de uma vez, vai! Tem alguém ali! Jeff! Quem era ele? Me desculpa ter tirado você de lá assim e ter estragado nosso passeio! Aquele maldito não é mais forte que eu e também não pode me derrotar, mas eu não sei se eu seria capaz de proteger você! E lutar com ele ao mesmo tempo! Pareceu tão fácil você derrotar o Tendor! Por que ele seria difícil? Isso é porque ele é igual a mim! Você já deve ter percebido que eu não sou uma pessoa normal! Só que diferente de mim, o maldito não tem regeneração e eu posso machucar ele facilmente! Porém, ele tem uma habilidade de fuga e eu não pude pegá-lo por conta disso! Mas a questão é que eu não me importo se ele vai morrer ou viver, até porque éramos amigos antes! Na verdade, ele foi o único amigo que eu tive! Mas teve uma noite que ele surtou e eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele disse que não iria descansar até me matar! Ele é assustador! Relaxa, eu te prometo que ninguém vai encostar em você, porque você é minha pirralha! É... o quê? Ah, nada não! Esquece! Ah, por favor! Repete! Ah, não enche! Jeff! Ai, meu Deus! O Jeff me deixou vendo esses filmes de terror sozinha e foi dormir! Filmes de bonecos me deixam apavorada! Não é à toa que eu nunca quis ganhar bonecos de presente quando eu era criança! É melhor eu ir tomar um ar, senão eu não durmo essa noite! Realmente, o ar daqui é muito mais puro! Jeff! Jeff! Ei, ei, ei! Acalma! Mas o que aconteceu, pirralha? Eu estava na janela e olhei para o lado e estava aquele cara me encarando! Eu estou com muito medo, Jeff! Esse cara me assusta! Eu disse que ninguém vai te machucar, mas o que foi? Você não acredita em mim? Eu acredito em você! Agora que está tudo resolvido, você já pode ir dormir! Jeff, será que você pode dormir comigo hoje? Não, eu não acho adequado! Por favor, eu vi um filme muito assustador e o que houve me deixou mais assustada! Tudo bem, mas se você roncar, eu juro que te mato! Ei, eu não ronco, tá bom? E eu também não faço essas outras coisas! Eu acho melhor você vir logo, porque a boneca já deve estar te observando! Jeff, para com isso! Depois do que eu vi, eu tenho certeza que o cara que saiu com a Yuna pela porta é perigoso! Ela deve ter sido sequestrada por ele! Devem ter aprisionado ela! Eu vou salvar ela! Preciso me redimir pelo tanto que eu errei com ela! Droga, o Taylor me tratou tão mal, mas a cena dele morrendo não sai da minha cabeça! Chega de pensar nisso! Preciso me focar para salvar a Yuna! Eu... eu acho que assim não vai caber nós dois na cama! Se dormirmos abraçado, cabe! O quê? Será que você pode não me fazer repetir? Taradona, quer se aproveitar de mim, não é? Cala a boca, é só porque eu tô com frio e com medo! Mas que descarada, ela nem admite... Ah, quer saber? Não precisa, viu? Pode me deixar sozinha! Essa garota é como um anjo! Ela é muito perfeita, tão linda e tão pura! Até que enfim você acordou! Você ronca feito um trator, garota! Ei, eu não ronco, viu? Ah, claro! Você sonha que é um trator, não é mesmo? Jeff, eu vou ficar um pouco na rua e eu já volto! Ok, só não vai pra longe! Qualquer coisa é só me chamar, tudo bem? Tá bom, então! Yuna, finalmente eu te encontrei! Hanna, o que você tá fazendo aqui? Como você me achou? Assim que a gente sair daqui eu explico tudo! Me desculpa por tudo, Yuna! Eu fui uma idiota! Mas agora eu tô aqui pra te salvar daquele cara! Me desculpa não ter vindo antes! Dudu, o que você tá falando? Jeff! Hanna! Mas quem era aquela garota? Era uma amiga do colégio, a Hanna! Você precisa me ajudar a encontrar ela, Jeff! Ah, não mesmo! Como assim não vai ajudá-la? Por acaso, você é uma idiota? O quê? Ela foi uma otária com você! E você quer ajudá-la? Não fala assim dela! Ela pediu desculpas! Mas que humanos patéticos! Nem todos merecem um perdão, sabia disso? Eu não tô nem aí! Eu não guardo o rancor dela! Eu já disse que não gosto que gritem! E que se dane que você perdoou ela! Eu não vou ajudar a encontrá-la! Ok, eu vou sozinha! Eu não preciso da sua ajuda! Faz o que você quiser, pirralha! Eu não tenho nada a ver com isso! Mas que pirralha patética! Bem, acho que você já percebeu que não pode fugir de mim! Então, para o seu próprio bem, não tente fugir! Não é nada contra você, entende? Só preciso te usar pra atrair uma pessoa! Não irei te fazer mal se colaborar comigo! Apenas fique quietinha no seu canto! Ah, é? E pode ficar com esse colchão aí! Escuta aqui, seu saco de cocô! Se você acha que eu vou ficar muito tempo aqui, você tá completamente enganado! Você acha que pode chegar sequestrando os outros assim? Nem um cafezinho antes? E em que mundo você vive pra achar que eu vou caber nesse colchão de criança de 7 anos de idade? Foi mal interromper seus planos, mas eu tenho que salvar minha amiga! Já acabou? Agora fecha essa sua matraca e me deixa falar! Você não precisa se preocupar! Com certeza sua amiga vai te procurar! E sim, você vai ficar aqui! E mesmo que você consiga fugir, não vai sobreviver muito nessa floresta! Você já deve saber que ela é muito longe da cidade onde eu moro! É muito mais! Além de ter muitos animais selvagens, você também não vai ter o que comer! E aqui é muito frio! Quem sabe até morra congelada! Ok, já que eu não tenho escolha... Mas se eu vou ficar aqui, eu já tô avisando que eu não vou dormir nesse colchão! Então se vira pra arrumar outro lugar pra eu dormir, porque aqui eu não durmo! E já avisa o que eu como que nem um boi! Então se não tiver comida, aí você vai ver quem é a pessoa perigosa aqui! E eu também preciso de roupas! De preferência que estão na moda, ok? Mas se não tiver, pode ser as suas também! Adoro blusão três vezes maior do que eu! Bom, é isso! Eu vou comer alguma coisa! Quem essa maluca acha que é? Ai, droga! Eu tô muito cansada! E com muito frio também! Ótimo! Era tudo o que eu precisava! Jeff? Você não sabe que vai ficar doente se ficar na chuva, pirralha! Coloca o guarda-chuva em cima de você também! Cala a boca! Você não me dá ordens aqui, tá legal? Ei! Quem você pensa que é sua pirralha? Hum... Quem mostra a língua é quem pede beijo, sabia? Ei! Relaxa! Eu não tô nem interessado em você mesmo, pirralha! Ei, pirralha! Vamos embora! Você já me deu muita dor de cabeça por hoje! Dá pra acordar, seu palhaço? Por que você tá de toalha, garota? Porque eu não tenho roupa! O que foi? Vai ficar encarando, né? Cala a boca! Sou maluco insuportável! Eu vou pegar as malditas roupas! Eu adorei! Eu tô maravilhosa! Eu nem aí! Tanto faz! Ai! Você não tem medo de deixar a porta aberta assim, não? Eu posso fugir? Fique à vontade! Se quiser, pode ir embora! Mas será que você durará muito tempo lá fora? Quer saber? Eu vou ficar por aqui mesmo! Nem é tão ruim assim! Mas quando a Yuna vier me salvar, você vai ver só! Então, como me encontrou? Eu estava com você o tempo todo! O quê? Eu não deixaria você sair sozinha nessa floresta! Muito menos ir atrás daquele cara! Então eu fiquei na espreita, escondido, caso você precisasse de algo! Obrigada pela preocupação, Jeff! Então você realmente se preocupa comigo! Ah, fica quieta! Você é muito burra! Nem levou um casaco! Seu! Ei, tá tudo bem? Sim! Isso é uma foto? Não! Agora sai daqui, garota! Olha, você não precisa ser forte o tempo todo! São os meus pais! Eles eram tudo o que eu tinha! Eu sinto muito! Eu perdi tudo! Perdi tudo por causa dele! Aquele maldito! Olha, eu sei o quão deve ser difícil e doloroso! Mas eu também sei que seus pais devem estar cuidando de você, seja lá onde eles estejam! Você pode conversar comigo quando se sentir sozinha! Eu consigo ver que você não é uma pessoa ruim! Só sofreu muito! Por um instante, é como se ela me puxasse de toda a escuridão em que eu vivo! Depois de tanto tempo, sinto que eu não estou completamente sozinho! É como se ela abrisse uma brecha de luz em mim! Obrigado! Não precisa agradecer! Eu vou tomar um banho! Qualquer coisa me chama! Jeff! O que foi? O que você quer? Eu agradeço mesmo por se preocupar comigo! Mas eu não vou desistir de procurar a Hannah! Amanhã vou procurá-la! Novamente! Você não vai, tá legal? O quê? Eu não vou deixar você sair sem mim! Obrigada por me ajudar, Jeff! Ah, tanto faz! Pirralha! O que você está fazendo? Ah, me deixa ficar aqui um pouquinho! Você é tão leve! Parece até mesmo um bebezinho! Bora! Onde é que eu vou dormir? Naquele colchão, ué! Eu já disse que eu não vou dormir naquele colchão de criança! Ah, tá bom! Meu Deus, como que você é chato, hein? Vem comigo! Pronto, sou insuportável! Você pode dormir aqui no meu quarto! Escuta aqui, seu doido! Você tá pensando o quê? Ah, eu vou dormir na sala, garota irritante! Ah, meu filhoso! Escuta aqui, sua... Ai! Sua idiota, por que você mordeu meu dedo? Ninguém mandou apontar ele na minha cara! Eu sei que você tá aqui, seu doidão da caverna! Por que que você não aparece? Ora, ora! Você realmente veio me procurar, Jeff! Vamos logo acabar com isso, Zaki! Vamos acabar com isso, mas eu quero que você devolva a garota antes! Ah, então quer dizer que ela é importante pra você! Claro que não, babaca! Ela é importante para alguém que eu gosto! Você gosta de alguém? Só pode tá ficando maluco! Cala a boca! Só vamos acabar com isso, porque eu não quero perder o meu tempo! É sempre assim, não é? Você nunca se importa com alguém que não seja você! Você não liga pro estrago que faz na vida das pessoas, seu verme! Ah, para com esse papo sentimental! Eu não dou a mínima importância pra isso! Vamos lá, Zaki, desista! Você sabe que não tem regeneração e só sente dor! Enquanto a mim, só tenho danos rápidos que logo somem! Você sabe muito bem que não pode me derrotar, meu amigo! Te darei uma última chance, então devolve a garota e some da minha frente! Seu! O que tá acontecendo aqui? Ei, pirralha! Mas o que você está fazendo aqui? Você tá machucado, Jeff! Ei, o que ele fez com você? Nada! Esquece! Você é um idiota mesmo! Do nada decide que quer me matar e fica perturbando! Vê se me deixa em paz, moleque! Você que é um idiota! Você sabe muito bem o que fez! Yuna! Como você consegue ficar do lado desse monstro? Você não sabe o que tá dizendo, Hanna! O único monstro que eu vejo aqui é você e esse cara! Quer saber? Eu prefiro ficar com ele do que com você! Digo o mesmo, eu tava bem melhor com o Jeff antes de você aparecer! E então, como é que você tá? Você está bem, pirralha? Eu tô bem, e você? Ah, mas que ótimo! Vamos logo para casa! Pronto! Ei, pirralha! Espera! O que foi? Eu queria dizer obrigado! Tudo bem, só não se envolvam em brigas! Obrigado mesmo! Por preferir ficar comigo! Sua pirralha, desde quando você é tão atrevida assim? Ei, quer ajuda pra limpar os machucados? Não precisa, só me deixa sozinho! Ah, você é estúpida! Por que quis ficar aqui comigo? Eu só te usei pra atrair aquele cara! Eu... não sei! Eu só não consegui te deixar aqui! Para com isso, vai! Você não sabe o que tá falando! Sim, eu sei! Não! Não sabe! Só ficou com pena de mim! E por isso que você tá aqui agora! Você vai embora! E eu vou ficar sozinho novamente! Eu não vou embora! Confie em mim! Não! Você tá mentindo pra mim! Por favor, não me deixa! Nunca! E aí, pirralha! Você tá acordada? Sim, aconteceu alguma coisa? Vem comigo! Eu tenho uma surpresinha pra você! Uhul! Eu amo surpresas! Então vem logo! Eu fui na cidade comprar algumas coisas e arrumei esse quarto aqui pra você! Eu sei que talvez não tenha ficado bom! O problema é que eu não sou muito bom em decoração! O quê? Como assim? Por que você tá chorando? Ah, mas que merda! Eu sabia que você ia odiar! Eu sou um idiota! Eu amei, Jeff! Então por que você estava chorando? É que fazia muito tempo que alguém não se importava comigo! Agora você tem alguém que sempre vai se importar com você! Eu quero casar com esse quarto! Ai, que fofura! Ele comprou até um ursinho! E esse ursinho é muito fofo! Que milagre ele não ter comprado a roupa de cama preta! Não, brinca! Ele também comprou um livro! Ei, pirralha! Vai querer um pouco de café? Ei, mas o que aconteceu agora? O livro, ele venceu! Ah, deixa que eu pego pra você! Eu tinha me esquecido que você era um pigmeu! Eu não acredito! Essa altura é incrível, Jeff! Vou ter que me segurar pra não ler tudo em uma noite só e depois sofrer porque acabou! Relaxa, você pode ler! Quando acabar, eu compro outro pra você! O seu sorriso é lindo, Jeff! Mas eu nem tô sorrindo! Você deve tá ficando doida, pirralha! Vem, vamos ver juntos! Essa garota... Ela acabou dormindo lendo! Eu nunca me canso de olhar pra ela! Mesmo assim, Jeff, você não foi convidado para dormir aqui! Então eu vou voltar para o meu quarto e deixar a minha pirralha descansar! Você quer mesmo que eu durma aqui com você? Eu quero, mas só se você quiser! Eu quero! Só estou nervoso! Porque é a primeira vez que eu durmo com uma garota! Já está muito tarde e aquela pirralha ainda não acordou! Eu acho que é melhor eu dar uma pequena olhada! Ah, mas o que aconteceu, pirralha? Você teve algum pesadelo? Por favor, me responde! Você tá me deixando preocupado! É que a Hannah... Eu fui tão rude com ela, ela deve me odiar agora! Ah, sua boba! Você que deveria odiar ela! Eu vou atrás dela e esclarecer tudo pra vocês fazerem as pazes! Sério, Jeff? Mas é claro que sim! Desde quando eu minto pra você? Obrigada, Jeff! Obrigada mesmo! Ai, seu cheiro é tão doce! É que eu sou um algodãozinho doce! Que merda você tá fazendo aqui! Eu desisti da minha vingança! Por que não me deixe em paz? Ah, moleque! Para com esse draminha e deixa eu falar! Se veio por mim, pode ir embora! Eu não quero ir! Eu não tô nem aí com quem você quer ficar, garota! Só vamos lá em casa comigo! A Yuna quer conversar com você! Eu não digo pra aquela garota estúpida! E você não vai levar a Hanna daqui! Eu vou te dizer uma coisinha, em primeiro lugar... Se você falar de novo assim da Yuna, eu vou cortar a sua língua! E você, seu imbecil, eu acho melhor você não se meter nisso! Dá o fora daqui! Ninguém vai sair pra encontrar sua princesinha! Cara... Vamos fazer isso do jeito fácil! Esquece! Não vou deixar você levar a Hanna! Então tá! Você que sabe! Ah, que isso! Me solta, seu bundão! Tá vendo? Olha só o que eu faço por você, pirralha! Ai, quem você pensa que é, seu maldito? Só alguém mais forte que você, seu babaca! Por que você trouxe a gente aqui? Você tá me escutando? Eu quero que você... Saia de perto da minha pirralha, entendeu? Tá legal, o negócio é o seguinte, eu só quero resolver isso numa boa! Eu não quero ficar brigando feito criança! Bem, você pode começar me dizendo por que me odeia tanto, e por que quer me matar! Você, você era meu melhor amigo, meu único amigo! Como teve coragem de matar o meu pai? Depois que isso aconteceu, minha mãe se matou por não suportar a perda! Eu perdi tudo, não me sobrou ninguém por sua culpa! Você diz o pai, como ter coragem de chamar alguém assim de pai? E sim, eu matei o idiota do seu pai! Mas eu só fiz isso, porque ele tentou abusar de mim! Então eu achei melhor esse maldito não ficar vivo! Ele? Ele tentou fazer isso mesmo? Eu não tenho motivos para mentir pra você! Eu sinto muito! Ah, tá tudo bem, você não tem culpa nenhuma! Senti sua falta, seu bundão! O único bundão aqui é você, seu bebê chorão! Eu acho que vocês duas já podem se resolver, não é? Nem diria, né? Que iríamos reconciliar! Verdade! Eu achei que você ia ser um eterno stalk esquisito! Você gosta daquela garota, né? Mas é claro que não, seu idiota! Ah, qual é? Tá na cara que você é apaixonado pela pirralha! Só eu que chamo ela de pirralha, você entendeu? Você que gosta daquela garota, não é? Sim! Mas como você consegue admitir tão fácil assim? Por quê? Você não consegue? Aria, me desculpa mesmo por ter falado com você daquela forma! Tudo bem, Yuna! Eu também tenho que me desculpar! Eu senti muito sua falta! Eu também, até porque você é minha única amiga! Mas, o que aconteceu com ela? Eu emprestei meu celular pra ela e eu acho que não foi uma boa ideia! Acho que ela ficou triste! Ele não voltou! Ele não voltou pela manhã! Pepe, você mentiu pra mim! Vocês não acham que já está na hora de ir pra casa? Ah, quieto, Jeff! Tá atrapalhando o filme! Sua pirralha! Jeff, sai da frente! Bem, nós já vamos indo! Eu quero que vocês não voltem mais aqui! Qual é? Não precisava ter falado com eles daquele jeito! Cala a boca! Eu falo o que eu quiser! E nem vem ficar com raiva, porque eu não estou com paciência! A sua companhia já é o suficiente pra mim! Jeff! Jeff! Vai ter um baile na cidade! Eu vim na TV! Vamos, por favor! Você não se lembra o que aconteceu da última vez que saímos? Dessa vez eu não vou sair do seu lado! Não vai acontecer nada! E quando exatamente é esse baile? Vai ser amanhã! Começa às 20 horas! Ok! Eu vou com você! Obrigada, Jeff! Você é o melhor! Será que a Hannah e o Zeke podem ir junto? Tá, tanto faz! Eu nem ligo mesmo! É... Você não vai avisá-los? Ah, você é um pé no saco, pirralha! Eu amei a roupa que você me deu, Jeff! Você está muito linda, pirralha! Você também! Você não vai tirar a máscara? Não mesmo! Põe de casa! Já está na hora do baile! Ah, ninguém merece! Amiga, seu vestido dá uma rasa! O seu está perfeito, amiga! Qual é, cara? Esse vestido que você comprou para a Yuna é para ir para o enterro, é? E esse que você comprou para a sua garota? Ela está indo para algum hospício? Ah! Cara, você não precisa ficar olhando para a Yuna para onde ela vai o tempo todo! Se por acaso a Hanna tivesse sido sequestrada por alguém, você iria me entender! Ei, quem são aqueles abusados? É impressão minha ou aquele cara está tentando tocar da Yuna? O que foi que aconteceu, Jeff? Você me puxou do nada! Por que aquele cara estava encostando em você que nem um depravado? Você podia só ter me chamado! Jeff, eu tenho uma coisa para te contar! Ei, por que você tirou a minha máscara? Eu gosto de você, Jeff! Você gosta de mim? Eu te amo, Jeff! Eu também gosto de você! Eu te amo, Yuna! Jeff, o seu rosto! Suas cicatrizes sumiram! Isaac, mas o que aconteceu com você? Eu voltei com minha aparência de humano quando a Hanna se declarou para mim! Caramba, a mesma coisa aconteceu comigo, cara! Ah, Jeff, voltamos a ser humanos saquerosos! Olha o jeito que você fala, seu imbecil! Eu e ela somos humanas! Ai, eu não posso mais me teletransportar! Cala a boca! Eu me sinto muito fraco! Então quer dizer que você se declarou para ele, é? E você, se declarou também, pelo visto! Sim, e é recíproco! O meu também é recíproco! Uhul! Não vamos sequer encalhadas! Não vamos ficar pra de dias! Me desculpa, Jeff! A culpa foi minha, por me declarar pra você! Sua boba! Você trouxe de volta a minha humanidade! Você mostrou que realmente existe o amor! Obrigado, pirralha! E então, você vai querer dormir comigo hoje? Mas é claro! Tudo bem que você voltou a ser humano! Eu vou continuar cuidando de você, tá bom? Uhum, uhum, uhum! Ah, qual é? Você não precisa jogar tudo fora! Vou sim, você não precisa de mais nada disso! Ah, vamos lá, meu amor! Pelo menos deixa eu ficar com uma faca! Não, e acabou! Você é uma mulher do mal! Como você usa isso? Jeff! Amor, me desculpa! Eu não queria ter atirado! Caramba, você não sabe mesmo usar uma arma! Jeff! Bom, eu não senti quase nada quando você atirou em mim! E acho que eu nunca mais vou voltar a ser 100% humano! Então, ela continuou andando pela floresta sozinha! Foi então que, de repente, ela... Ela escutou barulhos vindo do meio das árvores! Jeff, eu te disse pra fazer ela dormir, não pra ficar assustando ela! Você tá atrapalhando a história! Mamãe, tá atrapalhando a história do papai! Olha aqui, mocinha! Se tiver pesadelos, chame o seu pai! Então, curtido mando com uma história... Você realmente vai ficar brava por causa de uma história? É que depois ela vai acabar tendo pesadelos, Jeff! Ela é corajosa, assim como o seu pai! Você não tem maturidade mesmo, né? Não, mexe, pirralha! Já se passaram 5 anos e você ainda vai continuar me chamando assim? Mas é claro, você continua a mesma! E você continua sendo o mesmo emo mal-humorado! E você gosta de mim assim, desse jeito! Olha só, eles são tão fofos! Será que a gente vai ter um novo casal? Uh, será? E como estão as coisas em casa? Ah, por aqui tá tudo bem ir na sua! Eu e o Jeff vamos dar uma volta! Logo estamos de volta, tá bom? Ok, vão e voltem logo, viu? E pensar que antes esses dois aí se odiavam! E hoje em dia são mais grudados que carrapato! Mas continuando... Lá em casa tá bem também! A gente só tá tendo uns problemas na creche do Yuki! Ué, por quê? Ano que vem o Yuki já faz 6 anos e vai pra escola! Assim como a Lili, sua filha! E as professoras falaram que vai ser bem complicado! Porque ele tem bastante dificuldade no aprendizado! Já a Lili, ao contrário! Ela tem 5 anos e parece que ela tem 8! Na verdade, isso me deixa um pouco preocupada! Já que ela é muito avançada! Amiga, fica tranquila! Não tem nada de errado com a sua filha! E eu digo o mesmo, amiga! A Hanna tava uma fera comigo hoje cedo! Só porque eu deixei a toalha molhada na cama! Ela vive brigando comigo, mas não vive sem mim! Aconteceu alguma coisa? Por acaso você não sente falta? Do quê? Você sabe de como a nossa vida era antes! Era tudo tão emocionante, tão radical! Jeff, do que você tá falando? No que tá pensando? Eu era temido! Perigoso! E agora eu sou apenas um pai de família normal! Eu amo a minha filha e também amo a Iona, mas... Eu sinto falta de quem eu era antes! Não sei! Jeff, isso tá me parecendo recaída! Não vai fazer besteira, hein? Sua casa é muito assustadora! Me dá calafrio! Eu gosto da decoração na minha casa! Você é muito esquisita, sabia? E você é um medroso! Eu não sou medroso! Sua mãe me falou que você fez xixi na cama ontem! Foi por causa do filme de terror que eu assisti ontem! Medroso! Eu não sou medroso! Então fica aí na sala sozinho! Lily! Agora que o pessoal já foi e a Lily já tá dormindo, eu acho que eu vou tomar um banho! A janta já tá na geladeira, é só esquentar! Tudo bem! Ué, aconteceu alguma coisa? Eu tô cansado, cansado disso! Cansado dessa rotina, dessa, dessa vida! Eu sinto falta de como eu era antes! Eu não tirava a vida de alguém que não merecia e você sabe muito bem disso! Isso não justifica nada! Vê se para de gritar, pirralha! Olha aqui, se você fizer isso eu vou embora com a Lily! Você não vai alugar nenhum com a nossa filha! Pois então, experimenta pra ver! Isso não é uma opção, não vou deixar você ir embora! Olha, você não pode decidir isso e eu vou embora se eu quiser! E onde você vai morar com a Lily? Debaixo da ponte? Ou vai querer voltar pra casa do titio querido? Dorme na sala hoje, eu não quero ficar perto de você! Papai? O que você está fazendo acordada a essa hora, Lily? Eu escutei a mamãe chorando, o que aconteceu? O papai acabou falando algo que machucou ela! Eu não gosto de quando você e a mamãe brigam! É uma briga boba de adultos, logo vamos nos resolver, tá bom? Você promete, papai? É claro que sim! Eu já levei a Lily na creche! Desculpa por ontem, eu não vou fazer nenhuma besteira, tá bom? Você promete? Eu prometo! Eu nunca arriscaria perder você e a Lily, vocês são tudo pra mim! As suas palavras me machucam! Me desculpa mesmo, não vai se repetir! Filho, como não consegue não saber isso? É muito fácil! Dois mais três, filho, quanto é? Esse eu sei, esse eu sei! Seis! Não, filho, é cinco! Amor, tentar não vai adiantar nada! Ele só pode ter puxado a burrice de você! Verdade! Eu estava ocupada demais pra estudar por conta dos meus namorados! Como é que é? A Lily vai ficar muito feliz por termos buscado ela juntos! Verdade! Ela me disse que ama quando você vem buscá-la! Ah, minha pequena! Você é a mãe da Lily? Ah, são sim! Por quê? Ah, agora eu sei quem ela puxou pra ser tão bonita! Acho que o meu sobrinho gosta da sua filha, ele falou dela! E esse cara com você é seu marido? É que, se não for, eu gostaria de saber se não quer sair comigo! Acho que ficou bem óbvio que eu sou o marido dela! Qual é, cara? Não se pode mais fazer uma pergunta, não? Jeff, calma! Eu, hein? Que cara esquisito! Mamãe, papai, vieram me buscar juntos? Sim, princesa! Gostou da surpresa? Sim! Então vamos logo pra casa porque hoje é o dia do seu pai cozinhar! Você tá brincando, né? Eba! Comida do papai! Ela ama a sua comida! Fazia muito tempo que eu não vi ela comendo tanto! Aconteceu alguma coisa? Eu não consigo parar de pensar naquele verme! Ah, qual que é? Esquece isso, Jeff! Você podia me deixar dar um jeito nele! Não é possível que seja tão... Pensei que soubesse disso quando quis ficar comigo! Eu realmente pensei que você tinha mudado, mas parece que eu tava enganada! Se eu não me vi, então deixa eu voltar lá e acabar com a rasa daquele cara! A gente só tá brincando, viu? E eu posso brincar também? Não, filha! Você vai para o seu quarto dormir! Já está muito tarde, ok? Você vai contar uma historinha pra mim? Claro que sim! Você pode ir na frente, tudo bem? E então a menininha entrou na floresta! Era uma floresta escura e bonita, cheias de árvores e vagalumes! Ela escutou alguém se aproximar, mas viu ela que era apenas um coelho! Só que esse coelho começou a se transformar! E de repente ele começou a se aproximar! Eu acho melhor a gente se separar, Jeff! Não, Iuna! Por favor! Eu amo você mais do que qualquer coisa! Eu não posso viver sem você! Não parece que você me ama tanto assim! A única coisa que eu tenho medo é de perder você ou a Lily! Eu juro que não vou fazer nada! Por favor, confia em mim! Eu também não sei viver sem você! E não me faz embora, tá bom? Ah, pirralha! Acontece alguma coisa, filho? Você me acha burro, mamãe? Claro que não, Yuki! Você só é lento demais no aprendizado! A Lily nunca vai querer namorar comigo, porque ela é muito inteligente! Não é um pouco cedo demais pra pensar em namoro, não, filho? Tô falando no futuro, mãe! Ela com certeza vai arrumar um menino muito inteligente! Filho, você é um garoto incrível e muito inteligente! Acredita na mamãe! Com certeza a Lily também acha isso! Você acha mesmo? Claro! Ah, que casal mais fofo! Fala sério! Ir comprar panelas no centro da cidade? Eu odeio ir pra cidade! E nossas panelas nem estão tão velhas assim! Ai, cala a boca e vamos logo! Vamos aproveitar que hoje é sábado e a Yuna disse que olhava o Yuki pra gente! Que fique claro que eu só tô indo porque fui obrigado! Tá, tá, tanto faz! Que legal! Nós vamos brincar juntos o dia todo! Que tal a gente assistir uns filmes? Vamos sim! Que tipo de filme? De terror? Que tal o Halloween? Não achei melhor um de comédia? E depois um de terror? É, pode ser! Quem não gosta de filme de terror, não é? Vamos lá então! Eu sinto que dessa vez a comida ficou deliciosa! Eu também! Era a voz dele! Não, Yuna! Você só deve estar imaginando coisas por não dormir direito! Jeff, arruma aquilo! Jeff, arruma isso! Caramba! Eu realmente virei empregado agora, é? Eu preferia muito mais cozinhar! Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele está morto! Ele está morto! Parece que meu passado realmente resolveu me atormentar! E então a princesa achou um castelo muito bonito, e nesse castelo tinha milhares de vestidos lindos, e um jardim muito bonito! A princesa então ficou encantada por ser tudo tão colorido e bonito! Já dormiram, meu amor, mas se quiser continuar contando a história... Então vamos sair em silêncio para eles não acordarem! Só você mesmo, para conseguir fazer eles dormirem tão tarde! Eu sei, eu sou a melhor! Mas as suas histórias para dormir são um saco! As minhas são muito melhores! Se você contasse uma sua, Will, que ia acabar chorando! Mas com certeza a Lily prefere as minhas histórias! Mimimi convencido! Então me diga, como é que foi na creche, filha? Precisamos conversar sobre a Lily! Mas o que aconteceu, Iuna? A sua filha quase quebrou o braço de uma coleguinha! Ela bateu usando uma cadeira! Ele pegou o meu ursinho! Mas isso não é motivo para bater em alguém, Lily! Eu não me arrependo! Por que você não puxou a sua mãe e se tornou uma garota meiga e gentil? Você teve que puxar a mim e se tornou uma aberração! Se machucar alguém novamente, você nunca mais vai sair de casa, entendeu? Jeff, não precisa falar desse jeito! Vai para o seu quarto! Você está de castigo! Mas que saco! Jeff, pode ser apenas uma fase! Fala sério, Iuna! Uma fase? Não se preocupe, vai dar tudo certo, tá? Eles não te entendem, não é? Quem disse isso? Sou eu, seu ursinho! Sério? Sim! Eu acho que o papai não gosta de mim! Eu também! Ele foi bem rude com você! Mas eu te entendo! Entende? Sim! Você não é uma aberração! Eu acho que você é o único que me entende, Black! Estou com você! Não precisa deles! Lily! O jantar está pronto! Eu não estou com fome! Eu queria pedir desculpa pelo jeito que o papai falou com você! Não preciso de vocês! Eu tenho Black! Olha, filha, eu entendo você, tá? Não entende, não! Você acha que eu sou uma aberração! Olha, eu não acho isso, tá legal? O papai falou isso na hora da raiva! E eu também era assim antes de conhecer a sua mãe! Sério? Sim! Eu era uma pessoa horrível! Eu já fiz muitas coisas erradas também! Eu entendo! Eu sei exatamente como essa vontade enorme e angustiante no peito de querer machucar alguém ou causar algum sofrimento! Mas você deve ser forte assim como eu sou! Não pode deixar isso te dominar! Toda vez que você pensar em fazer algo ruim, pense nas pessoas boas que você ama! Imagine como a mamãe ficaria triste e choraria! Ou como o Yuki ficaria assustado! Você não quer isso, não é? Não, papai! Eu não quero ser uma pessoa ruim! O papai está aqui com você e não vai deixar isso acontecer, ok? Quem é o bebezinho esperto da mamãe? Quem é? Quem é? Não importa, filho! Pra mim você já é o melhor! Hum! Incrível! Seu filho conseguiu nascer mais burro do que você! O... O quê? Para! É sua imaginação! É sua imaginação! Ele não pode te machucar mais! Na comida estava muito boa, mamãe! Que bom que gostou, princesa! Eu fiz o seu prato preferido! Vai querer que o papai conte uma historinha pra você dormir? Hoje não, papai! Eu quero conversar com o Black! Mas ele só fala comigo quando eu estou sozinha! Como assim, querida? É sua imaginação de criança, meu amor! Não dê importância! Boa noite, mamãe! Boa noite, papai! Boa noite, filha! Boa noite, filha! Você precisa mesmo ir! Eu não gosto de ficar aqui sozinha! Você não está sozinha! A Lily está aqui com você, meu amor! Eu preciso aproveitar que é final de semana e os preços ficam melhores na cidade! Você que fica reclamando porque não compramos coisas novas, por morarmos no meio do mato! Eu irei trazer roupas novas pra você e pra Lily também! Mas como vai saber o tamanho certo? Você é minha mulher e ela é minha filha! Eu consigo saber isso apenas olhando! Ok, vai e volta logo! Ué, mas onde que a Lily está? Ué, mas onde que a Lily está? Eu também! Lily, vem pra perto da mamãe agora! Ok, mas por que? Mamãe, eu não consigo me mexer! Será que só te deixando paralisada pra conseguir conversar com você, meu amor? O problema que é comigo não envolva minha filha nisso! Uma pena que não seja minha filha! Como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Você estava morto! São tantas perguntas, não é? Uma delas é como foi fácil pra você deixar meu corpo morto no chão, jogado e ir embora e viver como um assassino esse tempo todo! Para com isso, Taylor! Não achou que fosse se livrar de mim tão facilmente, não é? Essa não, eu estou com um pressentimento muito estranho! Eu vou voltar pra casa, a outra hora eu termino umas compras! Amor, o que aconteceu? Tem alguma coisa errada! Eu sinto o meu interior queimar! Amor, calma! Eu não consigo! Não me pede pra ficar calmo! Jeff! É algo com ele! Mamãe, o que aconteceu com o papai? Eu escutei ele gritando! Seu pai tem alguns problemas, Yuki! Quando você for mais velho, você vai entender! É a crise da terceira idade, mamãe? Isso, filho! Isso! Mas o papai não precisa se preocupar com isso! Ele tá ficando velho, mas continua bonitão! Realmente! Mas que estranho, uma casa tá silenciosa demais! Mas onde é que elas estão? Filha, me fala! O que aconteceu? O moço levou a mamãe embora, papai! O quê? Mas quem levou ela, Lily? Eu não sei! Acho que o nome dele era Taylor! Se isso é verdade, ele conseguiu fazer com que elas não se mexessem... Significa que ele não é humano! Jeff, quem é esse cara? Lily, eu e o Zaki vamos te deixar na casa dele com a Hannah e o Yuki, ok? Mas e a mamãe, papai? Nós vamos encontrá-la logo, eu prometo! E então, quem é esse cara? É o ex da Yuna! Eu havia acabado com a raça daquele infeliz! Mas eu não faço ideia de como ele ainda pode estar vivo! E agora que eu voltei a ser humano, não tenho meus dons pra conseguir achá-la! Cara, ele se tornou um de nós? Isso faz sentido! Ah, cara, como eu tinha me esquecido disso! Uma vez, acabei escutando algo sobre isso! Quando um de nós acaba tirando a vida de alguém por motivos pessoais, usando nossos sentimentos negativos pra isso por um motivo pessoal, há uma grande chance da pessoa ser nutrida pelo seu ódio e voltar à vida! Como uma creepypasta! Eu tirei a vida dele e depois dele sequestrar a Yuna, eu estava com muito ódio dentro de mim! O que vamos fazer? Eu realmente não sei, tento de todo jeito pensar em algo! O que eu vou fazer, Isaac? O que eu faço se eu não conseguir achar ela? Vamos encontrá-la! Eu prometo! Eu acho melhor você sentar aí e não tentar fugir se não quer que eu te paralise! Taylor, eu realmente estou tentando manter a calma com toda essa situação! Mas eu não sei até onde eu vou conseguir, então me diga logo o que está acontecendo! Está tentando disfarçar? Acha que não sei o medo que minha presença te causa? Vê se para com esse joguinho e me diz logo o que você quer! Não mandei você levantar da cadeira! Olha, eu não estou nem aí pra isso, então me responde! Se eu disser que não é pra sair da cadeira, então não é pra sair da cadeira! Entendeu? Sim, eu entendi! Você conseguiu me irritar, Yuna Não vou ser tão cruel com você Pode tomar banho e vestir minhas roupas Mas não garanto que vai continuar vivas e tentar fugir Lili, vai estar tudo certo! Minha mãe disse que vou encontrar ela Naquele monstro era mal Eu tenho medo dele machucar, mamãe Vai ficar tudo bem Eu prometo Você pode me dizer o que está acontecendo agora? Desde quando você é tão firme, Yuna? Cinco anos te fizeram amadurecer bastante Andei escutando algumas conversas na sua casa durante um bom tempo E descobri que o Jeff voltou a ser humano Então o que ele poderia fazer contra mim, não é? Então por que não roubar você pra mim e deixar ele sofrer eternamente com sua perda? Ele vem me achar, viu? Será mesmo? Poxa, fiquei tanto tempo aqui sozinho Fico feliz de ter alguém pra me fazer companhia Pois então eu vou ser a pior companhia que você poderia ter A sua filha não seria O quê? Sempre esquece que posso te fazer parar e me escutar quando eu quiser, não é? Bem, é simples, Yuna Se a sua companhia não me agradar Eu troco você de lugar com sua filha O que o Jeff faria, não é? Vai querer que isso aconteça? Não, eu vou dar o meu melhor e fica longe da minha filha Perfeito Viu como foi fácil? Não precisa de todo esse drama Será que você pode me deixar me mover agora? Claro Pedindo com educação Vou ter que sair um pouco, se comporte, ok? Vou saber se tentar botar os pés pra fora Tá, tudo bem, eu entendi Agora para com essas ameaças Procurando por alguém, Jeff? Ah, seu... Seu covarde Você precisa me imobilizar, não é? O seu problema é comigo Deixe a Yuna ir embora Ah, Jeff Mas com certeza você sofrer eternamente com a perda da Yuna é bem melhor Na sua cabeça, doentia Acha que a Yuna ainda sente algo por você, não é? Por isso pegou ela e não a minha filha Acha que eu não sei? Cala a boca Você não sabe de nada A única coisa que a Yuna sente por você é desprezo Isso não importa É ao meu lado que ela vai continuar Ele fugiu pra onde ele foi Espera Eu... Eu consigo sentir Consigo sentir a energia dele Eu vou te achar Não devia ter tocado na minha garota Eu só tava com fome Então eu peguei no armário Que fofa Já está se sentindo em casa? Sim, eu já estou Posso acreditar nisso se você me der um beijo Qual que é, Taylor? Tudo tem limites Você continua me desprezando, não é? Se não faz as coisas por bem Que seja por mal Já tá na hora de você ir dormir Ué, não foi dormir ainda? Eu não consigo Eu tô muito preocupada com a Yuna O Jeff quis ir procurá-la sozinho Tenho certeza que ele vai conseguir A Lily demorou muito pra dormir Ela tá preocupada com a mãe também Vamos dormir, amor Não tem mais nada que possamos fazer É, me desculpa pelo meu comportamento mais cedo Acabei ficando muito nervoso Tá tudo bem, amor Eu te entendo Não precisa se desculpar Você não quer acordar seu amigo, não é? Você pode devolver minha mamãe? Eu estou cuidando o bem dela, ok? Não precisa se preocupar Eu achei que você era bonzinho Mas eu sou Já disse pra você que estou apenas cuidando da sua mãe Mas o papai já cuida da mamãe Se ele cuidasse, ela estaria aqui com você, não acha? Você quer ver sua mãe? Sim Então me dê a mão Vou levá-la até ela Lily! Quanto tempo, Hannah? Como você está? Taylor Como você... Outra hora eu te faço uma visita Agora eu tenho que ir, ok? Zeke! Zeke! Mamãe! Filha, como você veio parar aqui? Foi aquele tio, mamãe Ele te machucou, filha? Não, ele só perguntou se eu queria te ver Eu disse que sim Você está louco? Por que você trouxe minha filha pra cá? Não gostou da surpresa, amor? O seu problema é conosco Não deveria envolver uma criança nisso Você reclama muito, não acha? Devia agradecer por não estarem os três enterrados na mesma cova Por favor, leva a Lily de volta Acho que quanto mais perdas o Jeff tiver, melhor Não concorda? A Lily tem aula É apenas uma criança Ela precisa viver uma vida normal Você acha que a filha de uma aberração é alguém normal? Você não sabe o que está dizendo a minha filha normal Você acha que eu já não sei sobre ela ter quebrado o braço de um colega da turma? Algo me diz que ela puxou os instintos de Jeff, mamãe Olha aqui, você não vai entrar na minha mente Como assim ele levou ela? Ele simplesmente teletransportou ela pra outro lugar e depois sumiu E como você não fez nada, Hannah? Eu... aconteceu muito rápido Eu não... Que droga! E se ele machucar ela? Me desculpe, eu fiquei com medo, tá bom? Ele já me machucou antes Eu tenho medo dele Eu não consegui até lá Me desculpa Desculpa Eu não sabia Não precisa se desculpar Tenor, me deixa sair Eu preciso falar com você Veio me agradecer por trazer sua filha? Eu vim pedir que por qualquer sentimento que ainda tenha por mim Só deixe a minha filha ir embora Será que não pode parar de me deixar irritado nem por cinco segundos? Podemos ser uma família assim como você era com o Jeff Olha, a gente não pode Você sabe que eu amo o Jeff Você só quer ficar com ele, não é? É isso mesmo Você ainda não percebeu? Eu não estou surpreso de você ter me encontrado Mas bem Se ela não fica comigo Não vai ficar com você também Jona Eu devo te agradecer por me fazer voltar a ser o que eu era? E acho que não precisamos medir forças para saber quem é o mais forte. Não pode ser! Ele fugiu! Amor, você se tornou uma de nós? Jeff, eu estou sentindo coisas estranhas. O que está acontecendo? Me perdoa, eu não chegar a tempo. É tudo minha culpa. O que eu vou fazer agora? Suas cicatrizes voltaram? Me desculpa. Eu vou ter a ser o que eu era. Não quero sair de perto de você novamente. Eu sei. Eu não vou mais sair do seu lado, eu prometo. Eu estou em casa. Que bom que você acordou, filha. Mamãe? Papai? O que aconteceu com vocês? Nós só queremos mudar o pessoal. É apenas dente e maquiagem. Mamãe, e aquele titilmão? Ele não vai mais nos incomodar, ok? Pode ficar tranquila. Eu estava com muita saudade de vocês. E nós de você, pequena? Por que eu sinto que perdi uma parte dos meus sentimentos? Me sinto meio vazia e estranha. Eu vou ser uma aberração para sempre e o Jeff também. Acho que minha vida estava boa demais para ser verdade. Então ela me acha uma aberração mesmo. E agora eu fiz ela virar isso também por ter ela ao meu lado. Me desculpa por te meter em tudo isso. Se você não tivesse me conhecido, nada disso estaria acontecendo. Eu não me importo, bobo. Eu passaria por coisas piores se fosse preciso para ficar ao seu lado. Eu nunca pensei que seria possível. Dois creepypastas amarem um ao outro tanto assim. Meu Deus, amiga. E agora? Agora nós temos que aprender a lidar com isso. Porque nós não temos o que fazer. Jeff, você poderia deixar sua filha com a gente. Não é seguro ela ser criada por vocês. Por que acha isso? Porque podem acabar perdendo o controle pelos seus instintos e machucar ela. A única pessoa que vou machucar é você se dizer isso novamente. Viu? Já está se descontrolando. Eu vivi durante um bom tempo como creepypasta, como a Yuna. E eu nunca machuquei ela. Então deveria pensar melhor antes de falar algo. Acho que já está na hora de irmos dormir. Boa noite. Isso ainda não acabou. Todos eles. Cada um deles. Vou fazer todos sofrerem. Vou mostrar que mesmo não diretamente posso destruírem eles. Amor, como você consegue se controlar? Hã? Como assim? Eu sinto vontade de machucar alguém, de fazer algo ruim. Mas eu não quero machucar ninguém. Eu te garanto que é só uma questão de tempo. Logo você vai aprender a se controlar 100%. Isso não é culpa sua, tá bom? Você é uma garota incrível. Eu sei que você nunca machucaria ninguém. Logo será como se fôssemos humanos novamente, não é? Sim. Humanos com poderes. Então a menininha entrou na floresta. E achou um castelo bem bonito. E nesse castelo tinha um lobo. Que era fofo e carinhoso. E que logo se transformou em um homem sombrio e assustador. Que deu um lindo buquê de flores para a garota. Isso não é história para contar para uma criança. Quem está contando a história sou eu. Vai dormir. Vai você. Ai meu Deus, desculpa amor. Por que pediu para me chamar? Olha, eu vim pedir desculpa por ontem. Você é uma ótima mãe e tenho certeza que isso não vai te atrapalhar. Acabei falando sem pensar. Me desculpa. Tá tudo bem. Fico feliz que tenha vindo pedir desculpas. Vocês são nossos melhores amigos. Não queremos perder a amizade de vocês. Devo admitir que fiquei chateado. Pois você se tornou uma prep pasta muito mais irada do que eu era antes. Devo admitir que fiquei maneira mesmo. Já conversaram demais. Se tivesse um prêmio para a Creepypasta mais ciumento, o Jeff com certeza ganharia... Eu não tenho ciumes. Ok, então eu e a Yuna vamos ali para o cantinho conversar a só. Você quer lembrar de como é apanhar de um Creepypasta? Eu tava brincando. Já tô de saída. Hum, que ciumento. Pois é. E o Yuki é um dos melhores alunos da sala dele. Mesmo ainda estando no começo do ano. Eu sempre disse pra ele que ele era um garoto muito inteligente. Só faltava entender isso. Eu te disse pra não se preocupar. Ele era apenas mais lento no aprendizado. E a Yuna? Como ela tá no colégio? Ficar um tempo sem se ver cria muitas fofocas. Realmente. Então, a Yuna está indo bem como sempre. Tira várias notas boas. Lê vários livros. Não me dá problemas em geral. A não ser quando vira a noite com o pai vendo filmes de terror. E esses dois continuam grudos, né? E como está o Zeke? Insuportável. Quanto mais velho, mais chato eu fico. Ai, falar em velho. É muito injusto você não envelhecer. Eu fico cada vez me sentindo mais velha. Bem, eu e o Jeff envelhecemos, mas em um estágio de tempo menor do que o dos humanos. Vantagem de ser uma creepypasta. Eu já tô até de cabelo branco. O Zeke deve ter um pouco de creepypasta ainda, porque ele não parece envelhecer tanto. Relaxa, amiga. Você tá ótima pra sua idade. Mentirosa. Foi mal. Eu perdi o horário lendo de novo. Eu não me importaria com isso se não morássemos no meio do mato. E tivéssemos que andar quase meia hora até chegar na escola. Ah, vai. Eu tenho certeza que a gente não vai se atrasar muito. Daqui a pouco eles vão expulsar a gente por se atrasar tanto. Até parece que eles iriam querer perder os melhores alunos do colégio. Ah, você tem razão. Então bora lá. Algum problema? Sim, gostaria que você saísse do meu lugar. Ué, mas esse sempre foi o meu lugar. Mas agora que me mudei pra essa sala é meu lugar. Então vê se dá o fora. Olha, me desculpa, mas esse é o meu lugar e eu não vou sair daqui. Vai sair daí e eu vou ter que te tirar, hein? Se você não se sentar agora mesmo em outra carteira, eu vou chamar a professora. E vou dizer que você tá perturbando os colegas. Eu acho que você não vai querer ir pra diretoria no primeiro dia de aula, não é? Claro, senhorita. Eu irei atender seu pedido. Dessa vez. Babaca. Mas que demora do Yuki voltar do banheiro. Será que deu com a ganeira nele? Melhor eu ir ver se tá tudo bem. O que você tá fazendo aqui? Eu te procurei por tudo. Você se esqueceu de mim e me amando ou não, né? Aconteceu alguma coisa, Yuki? Quem fez isso com você, Yuki? Eu devia ter dado meu lugar pra ele. Lili! Ei, seu babaca! Será que pode me dar licença por um minuto, gatinha? Claro! Depois eu te procuro. E então, o que você quer? Olha, eu não sei o que se passa na sua cabeça problemática. Mas se acha que vai chegar aqui e agir como se fosse o dono de tudo, você tá muito enganado. Se não entrar na linha, eu mesmo vou te colocar. Que emocionante! Isso vai ser muito mais divertido do que eu esperava. Isso é pelo seu amiguinho frouxo, é? Não encosta em mim! E se você encostar novamente no meu amigo, eu te quebro todo. Vou fingir que não vi você encostar em mim dessa vez, ok? Não pense que eu vou ter pena de você por ser uma garota. Em momento algum, eu pedi só pena, imbecil. Se ele mexer com você de novo, você me conta, viu? Lili, era eu quem devia te proteger. É claro que não, acorda, é século 21. E se você não me contar, eu vou bater em você também quando eu descobrir. Ah, eu vou contar sim. Pode deixar. Ah, acho bom. Meu Deus, filho. Por que você não pediu pra escola me ligar? Eu não queria incomodar vocês. Você realmente só me decepciona, Yuki. Como meu filho virou um homem tão covarde e medroso. Cala a boca, Zeke. Você sempre me moe, por isso ele é desse jeito. Eu prefiro meu filho assim do que agredindo os outros e sendo um cara rude. Tem certeza que ele é meu filho? Porque às vezes não parece nada comigo. Filho, eu vou sair. Eu não vou dormir em casa hoje, tá bom? Como assim, Hanna? Ficou maluca? Se eu ficar mais um segundo perto de você, vou pedir divórcio. Como assim você arrumou briga com um aluno que acabou de chegar, Lily? Ele que começou, mãe. Você é meu orgulho, filha. Dá pra ser um pai responsável pelo menos uma vez, Jeff. O papai é super responsável. Dá pra você ficar do meu lado pelo menos uma vez. Calma, meu amor. Eu fico do seu lado. Para com isso. Eu tô brava com você. A mamãe tá toda corada. Eu exijo respeito. Verdade, filha. Para de ser malvada com a sua mãe. Ela é muito sentimental. Algum problema? Não, não é nada disso. É bem... Eu sou nova aqui no colégio. Eu queria fazer novas amizades, sabe? Você por acaso dá 214? Eu sou da 215. Legal. É uma sala do lado da minha. Que legal. Somos vizinhos de sala. Se quiser, pode me acompanhar pra procurar a minha melhor amiga. Ela já deve estar chegando no colégio. Claro. Vamos nessa. Finalmente você chegou. Já tava estranhando a demora. Quem é essa garota? Não. Essa é a nossa nova amiga. A Júlia. Fale por você. Ela não é a minha amiga. Lily, não precisa falar desse jeito. Você é muito ingênuo. Confia demais nas pessoas. E aí, foi aquele garoto que te mandou aqui? Mandou enganar o meu amigo? Agora alguém não pode se aproximar de mim apenas por querer a minha amizade? Não foi isso que eu quis dizer. Eu apenas me preocupo com você. Eu vou pra sala. Olha, eu não tenho mais intenções com ele. Eu só quero a amizade. E fico jateada por você me tratar assim sem me conhecer. As pessoas são cruéis. E eu não vou deixar pessoas que eu amo serem machucadas por elas. Interessante. Poxa, eu achei que eu ia conseguir fazer amigos. Você é aluna nova? Nunca te vi por aqui. Eu sou sim. E o que faz aqui sozinha? Eu não tenho amigos pra ficar no recreio. Ah, eu também não. O pessoal aqui nunca me tratou bem. Eu sinto muito. Bem, parece que somos dois rejeitados. Que tal nos unirmos? Mas é claro, o Bumum tá tudo bem. Vai, me desculpa. Eu peço desculpa por falar daquele jeito. Você devia tentar fazer novas amizades e não ficar afastando elas de você. Eu tenho certeza que a Júlia é uma garota muito legal. Você vai conhecer ela. Hum? Yuki, olha aquilo. Eu sabia. Eu sabia que aquela garota tava com ele. Eu te disse. E eu achando que ela queria mesmo a minha amizade. Você é incrível e vai fazer amizades melhores, Yuki. Tendo a sua já tá ótimo, maluquinha. Por que pediu pra me chamar, professora? Gostaria que mostrasse a escola pro nosso novo aluno. Professora, eu tenho certeza que esse moleque conhece a escola muito bem. Na verdade, eu já me perdi várias vezes andando pelo colégio. Eu não vou com ele a lugar nenhum. Você é representante de turma. É o seu dever mostrar o colégio pra todos os novos alunos. Tudo bem, eu levo ele. Ok, vão logo e voltem pra sala o mais rápido possível. Vamos logo, imbecil. Eu realmente não gosto de ser tratado desse jeito. Esse aqui é um dos corredores do colégio, como você já deve saber. Olha, pior que eu não tinha passado por aqui antes. Oi, escuta aqui, ô seu mentiroso. Você passou por aqui hoje sim. Passei? Não lembro não. Eu não vou deixar você me fazer perder a paciência. Pode esquecer. Você é uma pessoa bem estável, não é? Tem medo de ter ataques de raiva? Eu acho melhor você calar a boca e continuar me seguindo. Interessante. E esse é o último corredor que tem as escadas que levam pro terraço. Agora que já sabe tudo, espero que não encha mais o saco de ninguém sem razão. Você ficou com essa sobrancelha franzida desde o começo. Devo resumir que não gosta muito de mim, não é? Você ainda pergunta, seu idiota? Bem, acho que não vai fazer tanta diferença se eu fizer isso então, não é? Do que você está falando? Silvo. O safado pervertido, eu vou acabar com você. Ok, o que aconteceu aqui? O seu aluno é um depravado, diretora. Sua aluna é muito agressiva, diretora. Eu sou agressiva? Sim, você não foi educada em casa, não? Silêncio, os dois. Estão suspensos por dois dias, espero que isso não se repita novamente. Mas, diretora. Sem mais, pode se retirar. Meu Deus, o que aconteceu com você? Como eu te disse, as pessoas daqui não gostam muito de mim. Às vezes passam dos limites. Eles te bateram? Foi aquela garota de cabelos pretos, ela é uma valentona. A amiga do Yuki? Essa mesma. Eu só pedi licença pra passar, mas ela se irritou. Essa garota não foi nada legal comigo também. Não é surpresa que seja uma valentona. Como eu sou homem, não posso revidar, então não sei o que fazer. Pode deixar que eu vou resolver isso. Que garota ingênua. Tão fácil de enganar. E agora eu vou ficar suspensa por dois dias. Aquele idiota, ele realmente cismou com você. Por que eu não quero contar o motivo de vocês terem brigado? Eu já disse, ele me irritou e eu fui pra cima dele. Eu sinto que tem mais algo aí. Problema seu, já falei que tá tudo bem. Normalmente, quando você fala isso, é porque não tá tudo bem. Vem cá, você não tem vergonha, não? O que você quer, garota? Olha, deixem o Jack em paz. Se você continuar sendo uma valentona, eu vou acabar com você. Se você se refere a seu amiguinho babaca, deveria ver melhor com quem você anda. Não ofende ele, eu não vou ter empatia por você. O seu amigo é um imbecil e um babaca. E aí, vai fazer o quê? Eu não quero te machucar, Lily. Ah, meu anjo, pode ter certeza que você não vai me machucar. Se você continuar achando que me bota medo, vou mostrar quem machucar quem aqui. Lily, eu sei que ela não tá sendo uma pessoa legal agora, mas talvez ela esteja sendo manipulada por aquele cara. Para com isso, Yuuki, ela tava desde o começo com ele. Do que você tá falando, eu conheci ele depois de vocês. E por que você foi fazer amizade justamente com ele? Bom, ele veio até mim. E disse que assim como eu, ele também não tinha amigo, já que ninguém gostava dele. Olha, me desculpa, eu acho que desde o começo eu te interpretei de forma errada. Eu só tenho medo dos meus amigos serem machucados, pois eu não confio nas pessoas. Mas percebi que você só tá sendo manipulada pelo Jack. Então se você quiser ser nossa amiga, pode andar com a gente. Mas e o Jack, por que você tá dizendo que ele tá fazendo isso? Porque ele é um cara podre e arrogante. Já bateu no Yuuki só porque não quis dar o lugar pra ele. Me desculpem, eu realmente não fazia ideia. Tá tudo bem, não foi culpa sua. Obrigada, Lily. Legal, agora pode soltar que eu não curto muito abraços. Porcaria, não era pra isso acontecer. Mãe, pai, essa aqui é minha amiga Julia. Vocês atrapalharam nosso momento de love. Olha, eu penso pra não reparar no rosto deles. Foi uma cirurgia plástica que fizeram e deu errado. Mas tão bem, né? Eles queriam parecer personagens de desenho. Aí deu nisso aí. Amiga, você nem sabe. O que houve, Julia? Eu fiquei sabendo que outro valentão entrou na escola hoje. Eu ouvi uma menina falando que ele já bateu em um garoto. Ai, que droga. Do nada a nossa escola começou a lotar de imbecis. Verdade, ele é um almo fácil por ser muito bonzinho. Que estranho, mesmo procurando separadas, eu não encontro ele. Tô achando que ele faltou. Ultimamente não tem vindo comigo todo dia. Você me passou a dar garota problema. Eu sinto que você deve ser a valentona da escola. Deixe-me adivinhar. Você é o novo valentão da escola. É legal. Esse é meu novo apelido, é? Oh, escuta aqui, babaca. Saiba que eu não tenho medo algum de você. Então se você tentar machucar alguém, eu vou acabar com você. Você vai acabar comigo? Qual é a graça, imbecil? Eu acho melhor você melhorar seu vocabulário, garotinha. Ah, é? Senão o quê? Se não, eu vou te ensinar como se deve falar comigo. Olha, eu sei que você é novo e também se acha valentão. Mas quem irrita essa garota sou eu, ok? Ah, tá. Será que por muito tempo? Vão se ferrar vocês dois. Eu não consegui fazer nada de novo. Caso esse novo valentão tem Tiago, eu queria ser menos medroso. Você não gostar de brigar não significa que você é medroso. Eu prefiro garotos como você. São melhores com certeza. Então se você tivesse que escolher entre eu e um deles, você escolheria a mim? É, sim, eu te escolheria, sim. Será que a Lily pensa assim também? Você gosta dela, não é? Sim, eu acho que dá pra perceber, né? Pois é, dá sim. Mal, não tive muitos avanços. Perdão, estou realmente tentando. É mais complicado do que você pensa. Tenho que ser cuidadoso. Você já viu a chuva que tá lá fora? Você não tem casa, não? O que você tá fazendo na rua, no meio dessa chuva? E o que isso tem a ver com você, Zé Ruela? Eu só tô sendo educado. Eu não te insultei em momento algum. Tive uns problemas em casa, agora me deixa em paz. Eu tava indo agora no mercado. Se eu soubesse que ia chover tanto, eu tinha trago um guarda-chuva. Amigão, em que momento eu te perguntei alguma coisa, hein? Caramba, é realmente muito difícil ser legal com você. Em nenhum momento eu pedi que fosse legal comigo, só dá o fora. Eu ia perguntar se você não queria ficar na minha casa. Mas o clima lá tá muito tenso por conta dos meus pais e... Então eu posso ver se a Lili deixa você ficar na casa dela. Eu agradeço. Eu não sou muito forte, mas eu acabo com você se tentar fazer alguma coisa com ela. Fica tranquilo, eu prometo não fazer nada. Vamos comigo até o mercado, que depois eu te levo na casa dela. Bora lá, amigão. Não somos amigos. Você tá maluco, nem ferrando. Lili, eu não tenho intimidade o suficiente com a Júlia. Eu nem sei onde ela mora. Se eu tivesse outra pessoa pra recorrer, eu não estaria pedindo pra você. Eu não suporto nem olhar pra cara desse moleque, é que ele não entra. Você sabe melhor que ninguém que eu também não suporto esse cara. Mas eu não sou uma pessoa ruim. E me parece cruel demais deixar ele dormir na rua. Ainda mais com essa chuva. Ai, que saco! Ele pode dormir, mas amanhã cedo eu quero ele ir fora daqui. Valeu, Lili. Eu sei que tá fazendo isso pra ser uma boa pessoa também. Manda ele entrar logo, antes que eu mude de ideia. É o seguinte, você vai dormir na sala e amanhã cedo você vai embora. Consegue agir como se não me odiasse por pelo menos uma noite? Ah, desculpa. É meio impossível pra mim. Pode pegar umas roupas do meu pai pra dormir. Não preciso, obrigado. Larga de ser orgulhoso. Se dormir assim, você vai ficar doente. E desde quando você se importa com isso? Ah, quer saber? Quer se dane? Dorme do jeito que você quiser. Que fofa, bota até um colchão. Achei que fosse me mandar dormir no chão. E então? Quem é você? Ah, sou amigo da sua filha. Eu me chamo Jack, prazer. Só amigo, não é? Sim, senhor. Se você chegar perto do quarto da minha filha, eu acabo com você. Boa noite. Agora já sei de onde ela puxou esse péssimo temperamento. Por que eu tenho que fazer todo esse trabalho sujo? Isso é muito cansativo. Eu deveria pensar em algo, mas não sei o que fazer. E se eu levasse a garota? Não tem como ser a força. Ela é forte pra caramba. Lili, acorda! O que você tá fazendo no meu quarto? Me ligaram falando que meu pai foi parar no hospital essa madrugada. O quê? Vamos pra lá, eu te acompanho. Tem certeza? Mas é claro, vamos! Por que estamos em uma casa? Você não disse que a gente ia ir pro hospital? É porque eu tenho que pegar uns documentos do meu pai primeiro. Ok, pode ir lá que eu te espero aqui. Ok. Que palhaçada é essa? Por que esse moleque tá demorando tanto? Droga, eu não devia ter saído de casa sem avisar meus pais. Hã? Quando foi que ele trancou essa porta? Jack, seu palhaço, o que você tá aprontando? Tchã. Boca suja, igual a mãe. Quem disse isso? Você não me conhece, mas eu conheço você. Muito bom, Jack. Eu sempre soube que você conseguiria ser do Otávio. Seu idiota, eu confiei em você. Eu te acolhi na minha casa. Oh, Jack. Ela está magoada. Coitadinha, não é? E você, seu doente? Quem é você? O que você quer comigo? Ah, você realmente me lembra o jeito desafiador da sua mãe. Mas também me lembra o jeito rude e insuportável do seu pai. Como você sabe quem são meus pais? Como não vou conhecer os creepypastas que me tornaram um deles? Creepy o quê? Olha só, parece que alguém aqui não sabe o que os verdadeiros pais são. Bem, eu vou te dar uma explicação sobre tudo, então. Que absurdo é esse? Os meus pais são daquele jeito por conta de uma cirurgia plástica mal sucedida. É incrível como mesmo sendo filha do Jeff, você consegue ser ingênua. Acreditou mesmo nessa história, garotinha? Não, eles não esconderiam isso de mim. Acho que já está na hora de você cair na realidade. Eu sei que a gente não se dá muito bem, mas você não vai fazer isso comigo, né? Não tenta fugir, não quero perder mais tempo. Nem me solta agora! Jack, você vai mesmo fazer isso comigo? Eu... É o seguinte, você vai precisar me escutar com atenção. Não vai dar tempo de fugir, ele vai te encontrar no caminho. Vai se esconder entre as caixas, ali na parte de cima do sótão, subindo as escadas. No momento certo, eu vou te falar pra fugir e ir embora. Ok. Onde a garota está? Me desculpa, mas eu não podia deixar você tirar a vida dela. Então está me dizendo Que eu te criei até agora para isso e você a deixou fugir? Acha que eu te salvei naquela floresta porque queria ser seu pai? O único motivo de eu ter te ajudado era pra você me ajudar nisso. Mas eu te garanto que eu vou te torturar. Até porque não é sob força alguma no corpo. Mas preciso ir atrás da garota primeiro. Ela ainda deve estar no caminho. Escutou tudo, não é? Eu vou pra sala, pra quando ele chegar me encontrar lá. Quando você escutar a voz dele, pule a janela dos fundos e corra para casa. Você está ficando louco? Eu não vou deixar você aqui! Qual é? Vai dizer que se importa com o que vai acontecer comigo? É claro que eu me importo! Vamos sair daqui juntos! Não vou deixar que você sofra junto comigo, garota boba. Então vamos sobreviver juntos! Se você não fugir agora comigo, eu vou me entregar junto com você! Que porcaria! Ok, acho que estamos indo pelo caminho certo. Você é tão esperto, não é Jake? Não precisava ser desse jeito. Os pais da Lily também te chamaram? Chamaram, mas eu não tenho notícias dela. Eu nem sei onde ela pode estar. Você acha que o Jake fez algo com ela? Eu tenho certeza. A culpa é toda minha. Foi eu quem trouxe ele pra cá. Ei, não se culpe. Você não podia imaginar que algo assim aconteceria. É minha culpa sim. Eu devia ter deixado aquele cara na rua. Jake, é sério. Não precisa se culpar. Você não entende como eu me sinto. Não sabe como é gostar de alguém e saber que essa pessoa está mal ou em perigo. Quem te disse isso? Como pode ter toda certeza? Ah, é? Você por acaso gosta de alguém? Sim, eu gosto de você. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu me senti machucada por te ver mal por causa da Lily. Então não fica dizendo coisas que você não sabe porque eu sei muito bem como você se sente. Oh, ele é tão cavaleiro e romântico, salvando essa pobre garota. Lily, corre! Mãe? Pai? Espero que não ache que possa escapar dessa vez. Eu sinto muito pelo seu pai. Eu acho que meus pais vão. Ele não é meu pai. Só um cara que me achou na floresta com oito anos. Quando fui abandonado pelos meus pais. Meu propósito de vida sempre foi esse. Fazer essa vingança dele virar realidade. Eu tinha que atrair você pra fazer o que eu fiz. Isso não faz sentido. Por que você me tratou daquele jeito desde que chegou na escola? Porque se eu chegasse sendo muito legal, ia ficar muito óbvio. Você é uma garota esperta. Saberia que tinha algo errado. É verdade. E quanto a esse moleque? Era culpa daquele cara, mãe. Eu não posso culpar ele por tudo isso. Hoje podia ter sido o seu fim, Lily. Então acho que mereço meu fim tanto quanto ele. Silêncio, Jack! Ah, eu não tô afim de drama. É óbvio que não vamos tirar a vida do garoto. Mas você nunca vai namorar ele. Fique ciente. Mas em que momento eu disse que queria ter algo com esse moleque? Mas não é o que tá parecendo. Bora pra casa. Ele pode dormir na sala. Ei, como assim ele vai pra nossa casa? Poxa, vai me deixar dormir na rua? Ei, garoto. Eu realmente fiquei muito decepcionada pelo que você fez. Mas eu entendo você. Apenas tinha que seguir as regras do Taylor. A Lily me contou sobre os seus pais. Então eu imagino que você não tenha ninguém. Vamos te deixar ficar aqui na nossa casa. Pelo menos até ser de maior pra conseguir uma casa pra morar. É sério? Sim, espero que não quebre a nossa confiança. Muito obrigado mesmo. Garanto que nunca mais farei nada de ruim. Tudo bem, garoto. Eu confio em você. Boa noite. Boa noite. Eu só estava admirando o quanto minha pirralha é uma mulher incrível. E você ainda tem dúvidas? Ei, pirralha. Ei, para de ser infantil. Eu só estava dizendo pra ele onde fica a sala. Isso. Fica aí de papinho com esses homens. Às vezes eu acho que você tem TPM, sabia? E é sério que tu vai ficar me insultando ainda? Você sabe que eu só tenho olhos pra você. Então não precisa ter ciúme. Finalmente, hein? É tão difícil te encontrar sozinha. O que você quer? Nossa, seu humor é péssimo, viu? Então tá fora daqui. Eu não quero falar com você. Mas e se eu não quiser? Algum problema por aqui? Não, não. Eu já estava de saída. Eu já falei que eu não gosto que você se meta nos meus problemas. Será que um dia eu vou poder te chamar de mim e te ajudar quando eu quiser? Talvez um dia. E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo. E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem. Se inscreve aí. Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos e uma ótima semana. Um beijo, um queijo e tchau! E aí, o queijo e tchau! E aí, o queijo e tchau! E aí, o queijo e tchau!